Fui no Distrito Federal Open Jiu-Jitsu da FBJJD e lá perguntei pra galera se eles são a favor ou contra o Hulk no Kimono. Já tem vídeo aqui no canal falando das respostas deles. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. E também mandei a braba e perguntei se eles são a favor ou contra o Antidoping no Jiu-Jitsu. Se liga só no que eles responderam. Esse é o dia do Distrito Federal Open Jiu-Jitsu em 2023, tamo junto! E Antidoping no Jiu-Jitsu, a favor ou contra? Eu sou a favor, velho. Porque é foda, igual eu com essa carcassinha aqui, 70 quilos, pega esses gorila aí, tudo adulterado, pô. Eu só tomo água e um pouquinho de creatina, comecei agora. Fez uma diferença. E Antidoping no Jiu-Jitsu? Não tem que ter também não. Deixa a galera usar o que quiser. Deixa, não? O que for melhor vai ser o melhor de qualquer jeito. E Antidoping no Jiu-Jitsu? Ah, é pesado, né, mano? É pesado, né? Libera tudo ou proíbe mesmo? Não, mas tipo assim, é aquela famosa reposição hormonal, libera, meu irmão. Libera, né? Deixa a galera tomar o que quiser, né? E não toma vitamina. É, tem que tomar, não dá, né? Com certeza. Não dá, né? Em 2023 tem que liberar. Tem que liberar, né? Pleno 2023, tá com essas condensões. Eu amo a reposição hormonal. Valeu, tá bojoso. E Antidoping no Jiu-Jitsu? Sou contra, velho. É, né? Tem que liberar. Ou tem que proibir? Não, tem que proibir. Tem que proibir. A gente quer natural, a gente sofre. E Antidoping no Jiu-Jitsu? A favor ou contra, tem? Rapaz, ninguém vai participar mais não, viu? Tá aqui. Acabou. Tem que procurar saber. Tem coisa que é melhor não procurar. Anabolizante é igual, ultimamente, tá sendo igual remédio pra dor, né? Uma hora tem que tomar. Não tem jeito, ninguém escapa, né? Ninguém tá puro. Valeu, obrigadão. Tamo junto. Anabolizante, eu sou contra a hipocrisia. Libera, né? É, libera essa porra. Deixa os caras tomar esses caras aí. Os marcina aí. Formar pra ninguém, faz? Nossa, ninguém tá puro, não veio lá. Não vou nem falar nome em ninguém e tal. É, isso não dá, né? E Antidoping no Jiu-Jitsu, a favor ou contra? A favor. A favor. E não pode tomar a Anabolizante? Não dá pra liberar geral também, né? Já tá meio absurdo isso aí, né? É, né? Vamos mudar isso. É, verdade, verdade. E Antidoping no Jiu-Jitsu? Libera também tudo ou não? Não, não. Só a favor do Antidoping. O Antidoping tem que ter, né? Não, vou ter que liberar. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro. Isso daí. Tem que liberar, ninguém tá puro mesmo. Eu tô por isso, gente. Tem que ser geral, cara. Libera ou proíbe? Proíbe. Proíbe, não pode. Não pode. Libera. Isso mesmo, tem que liberar, tem que liberar, tem que liberar. Libera. Proíbe. Libera. Libera. Estamos bem, amém. Amém. E Antidoping no Jiu-Jitsu? Tem que ter ou... Então, tem que ser pra todo mundo. Pro primeiro lugar, eu acho não justo. Se é só pro primeiro, não tem pra ninguém. Ou pra todo mundo, ou pra ninguém. Pra ninguém. E você acha que é pra ninguém ou pra todo mundo? Eu acho que pra ninguém. É, né? Libera, né? Deixa eu tomar uns remédios, né? Exatamente. Valeu, obrigadão. Eu acho que tem que liberar. A farmácia tá aí vendendo, vamos comprar, velho. Toma quem quer, toma quem quer. A farmácia tá aí, usa quem quer, meu irmão. Em pleno 2023, os caras querendo proibir as coisas, né? Não, não pode proibir, libera, meu irmão. Libera. E acabar com o Jiu-Jitsu da IBJJR. Acabar nada, porque todo mundo toma, só que uns é pé de outros não. E quem tem limite é município. E a TIDOP no Jiu-Jitsu? Eu sou a favor. Melhor não ter, não. É melhor ter, né? Proibir, né? Sim, regulamentar um pouquinho. Senão é injusto, né? Uns tomarem, outros não. Então proíbe, tá certo. Verdade. E a TIDOP no Jiu-Jitsu, tem que ter ou libera tudo? Tem que ter, porque você tem pessoas que, segundo o Jiu-Jitsu, tem uma impressão na faixa preta. A pessoa tem o TIDOP, dá uma segurança. Pra aquele que não tá tão profissional chegando. Se não há diferença, realmente vai ter. Quem tem mais intenção de comprar um produto mais forte, que vai se envolver, é mais não atleta, né? É o que ele tá tomando já, né? Faz diferença. É o atleta, faz a diferença. Não tem como não fazer diferença. No esporte profissional, tem que ter ou não. É, né? Mas faz gol em vez do Jiu-Jitsu? Testa só uns ou testa todo mundo? Como é que é? Eu acho que o legal seria realmente essa questão do sorteio, que também tem que pensar do lado da organização, que é muito claro. E o sorteio, aí você pega de surpresa, né? É. Entendeu? Então todo mundo que vai estar ali, vai ter um receio, né? Se eu for sorteado. É, é verdade. É, não é brincar. Como já caiu alguns, né? Preguiça já caiu. O Mika caiu. Então tem que tomar cuidado. Todo mundo. É, verdade, né? Libera também os venenos ou não? Vai sofrer. Vai sofrer. Achou lindo. E eu? Vai ficar só a faixa branca, gente. Olha lá. E olha lá. E olha lá. Você é natural. Natural. Eu também sou. Eu sou alergia à água. Eu sou alergia à água. Não, mas não faz anti-dope no jiu-jitsu, não. Não faz não, não faz não. Libera, mano. Libera. Tem muita gente que é grande aí de natureza, biotônico-funtura. Deixa de jeito. Pega de mistre, gente. Foguete que dá ré. Libera esse negócio aí. Pelo amor de Deus. Libera, então. Ah, não. Não, não. Não, não. Dá muito trabalho. Tá com essa menina. Nossa, não. Não, não. Valeu, meninas. Obrigadão. Parabéns aí. Obrigada. Agora eu te pergunto, e você é a favor ou contra anti-dope no jiu-jitsu? Libera geral ou proíbe mesmo?